Produtos bons, baratos e legais que eu comprei, que eu importei no AliExpress. Vou mostrar um super review de produtos aqui pra vocês, bons, baratinhos e legais do AliExpress, tá bom? Então, confira esse vídeo até o final que tem muita coisa que pode ser útil pra você. Esse vídeo é um oferecimento Case Fun, a melhor e mais barata loja pra se comprar sua licença original Windows 10, 11 e Office. O melhor de tudo é que usando o nosso cupom EXCLUSIVO, TCN50, você garante sua key pela metade do preço. Ao receber sua key no e-mail, clique em menu iniciar, ativar o seu Windows agora, role sua chave Case Fun e pronto. Seu Windows totalmente fora da craqueagem. Links na descrição. Fala galera, Renan Guilmanes aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnã. Esse é um vídeo daquele quadro do Tecnã Plus. Tecnã Plus, fale como quiser, tá? É um quadro onde a gente mostra algo a mais, por isso que tem esse nome de Plus. Plus, pra você que não sabe, é mais em francês. Então, eu fiz esse trocadilho aí de Tecnã Plus, Tecnã Mais, pra gente ver mais coisas além do hardware tradicional de sempre aqui do canal, que é o ponto principal, claro. Mas vamos ver outros produtinhos interessantes aí que a gente consegue comprar no AliExpress. Produtinhos que são bons, baratos e que podem ser legais e úteis pra você. Confira aí essa super dica pra vocês e, claro, todos os links aqui na descrição. Bom, galerinha, você lembra daquela lista que a gente fez de produtos bons, legais e baratos do AliExpress? Juntei todos nessa caixa aqui, porque chegaram e eu quero mostrar pra vocês todos esses produtinhos bons, baratos e legais do AliExpress. Olha só, vou deixar aqui pra fazer um pouco de surpresa, então vou deixar um pouquinho aqui de lado e vamos começar aqui a trazer os produtinhos bons, baratos e legais. Se você gostar, estiver gostando dessa ideia, Tecnã Plus, tá? É um quadro diferenciado do canal, que não necessariamente fala de hardware, fala de produtos em geral. Inclusive a gente tem um grupo de ofertas gerais aqui, tá o link aqui na descrição, você pode participar. Tá aqui embaixo, dá uma conferidinha lá. Olha, um item interessante, não necessariamente muito baratinho, mas que pode servir bastante pra você que gosta de filmar com o celular, que é isso aqui, meus amigos. É um Stead-X, na verdade é um gimbal, é um gimbal para celular, tá, galerinha? Olha só, estrava, aí você coloca o celular aqui, vou pegar um aqui de exemplo pra vocês verem, ó. Coloca aqui no celular, está com bateria, nem sei se está com bateria. Bom, está sem bateria, mas você coloca aqui no celular, ele vai ligar e vai estabilizar o seu celular pra você fazer vídeos com uma sutileza maior, né? O celular vai ficar, a imagem ficará totalmente mais estável pra vocês, meus amigos. Então é assim, ó, ele fica assim, aí você consegue ir pra lá, pra lá, e ele deixa o seu celular estabilizado. É um gimbal para celular, quem tiver interesse, né, cara? É um produtinho interessante, não pra todo mundo, mas pra quem deseja fazer vídeos e filmagens melhores com o celular. Isso aqui pode ser uma mãozinha na roda, é um produtinho que dependendo, eu vou deixar pra vocês aí várias opções baratinhas pra vocês. Inclusive, ó, ele vem com um controlinho pra você controlar de longe, né, as funções que ele tem, o cabinho USB pra carregar, e um mini tripézinho aqui, você pode transformar ele também em um tripézinho, né? Por que não? Você coloca ele aqui assim, ó, e ele se transforma num tripézinho pra você. E vem com essa bagzinha aqui, esse é um produtinho da HomeRain. Pelaninho, um produtinho legal, interessante pra você que usa controles de Xbox, seja no PC ou seja no próprio Xbox. É bem interessante isso aqui, é uma bateria, é uma bateria. Em vez de você usar pilhas, a gente sabe que esses controles da Microsoft usam pilhas, você pode usar esse carinha aqui, que é uma bateria. E inclusive, vem duas. Por que que vem duas? Simples e fácil, né, meus amigos? Quando você estiver usando uma, você carrega a outra pra você nunca ficar sem bateria na hora de jogar com o seu controle Xbox, né? Ele simula duas pilhas, só que na verdade são baterias recarregáveis. E recarrega aqui, ó, assim, ó, você encaixa aqui no tipo-C delas, elas têm um próprio USB tipo-C, tá vendo? Você encaixa aqui e conecta, e carrega onde você preferir. Enquanto tá uma carregando, a outra vai ficar dentro do controle. E eu tenho um controle aqui pra testar pra vocês, esse controle aqui é emprestado, nem é meu, peguei emprestado só pra gravar esse vídeo aqui pra vocês, ó. Olha só pra você ver, ó. Teoricamente, a gente teria que colocar pilhas aqui no nosso controle, mas não, aqui a gente vai colocar essas baterias. E a posição correta delas é assim. E olha aí, ó, olha como é que fica. Do tamanho exato, né, das pilhas, vou fazer só fechar. Um minutinho, porque fecha. E pronto, você joga com suas baterias portáteis no seu console, olha aí, ó. Já tá funcionando, ó. Veja bem, ligou aqui o nosso controle. Então, já até veio com carga. E aí você tem uma outra aqui, enquanto você joga com uma, você deixa a outra carregando, pra você nunca ficar sem carga. Tá certo, ó, já tá funcionando, tá ligado aqui, ó. Controlinho, vocês veem que tá piscando. Funciona, cara. É muito bom e muito prático isso aqui. Eu só acho que você colocar aqui o tipo C e ligar, elas não vão recarregar. O controle funciona, porém a bateria não vai recarregar, tá? Tem que recarregar pelo USB tipo C delas mesmo, tá bom, galerinha? Mas é um produtinho legal, barato e que vale a pena comprar aí no AliExpress. Fica a dica pra você. Olha um outro produtinho interessante que a gente pode trazer do AliExpress, galerinha. É um smartwatchzinho, olha só, ele parece até mesmo com um Apple Watch, né? Parece, eu sei que parece, olha só. Você consegue colocar ele aqui, bonitinho. Prendê-lo e usar como se fosse um smartwatch. Ele tá com bateria, não. Tá sem bateria. Não tem problema. Depois, se você quiser carregar, a bateria dele não dura muito não, tá? Mas você carrega ele por aqui, não. Ele solta aqui as hastes e você carrega em qualquer carregador de celular que você quiser, ó. Só você enfiar lá na USB do celular, você carrega em qualquer uma. É um smartwatchzinho simples, barato, funcional. Custa muito baratinho. Ele é bonito. Marca as horas, tem um contadorzinho de passos, tem um aplicativozinho. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo à parte dele aqui no canal também pra vocês. Como eu falei pra vocês, ele é bem bonitinho. Chega bacaninha aí pra você que quiser um smartwatchzinho barato. Temos um outro produto bem interessante, né? Na pegada de controles, como a gente tava mostrando ali agora. A gente tem esse controle USB aqui, ó. Que imita um controle de Super Nintendo, né? Na verdade, é um controle de PC. USB, claro, você pode ter ligado o celular também com um cabo OTG, um adaptador OTG. Você consegue ligar nele também. Mas é um controle que imita aí ser um controle de Super Nintendo bem bacana, bem bonitinho, bem legal. Bem fiel ao original, mas claro, não é a mesma qualidade, não é o mesmo produto. Mas dá pra você matar um pouco da nostalgia de jogar no seu Super Nintendo. Cara, isso aqui é a infância de muitos, né? Eu joguei muito Super Nintendo. E um controlinho desse aqui é barato, tem um conjuntinho que vem com dois, muito baratinho. Então, vale a pena pra garotada aí brincar no Mario, no Sonic, né? No Sonic não, né? Mas vai ter um emulador que é jogar um Sonic com controle de Super Nintendo. Só assim mesmo, né? Pra você jogar. Tá aí. E é bem gostosinho de apertar mesmo os botãozinhos deles aí. Olha, um outro produto bem interessante, meus amigos. É esta câmera aqui, como eu mostrei pra vocês. Ela é uma câmera de segurança ou uma babá eletrônica. Chama como você quiser, tá? Ela vira de todos os lados aqui, tá vendo? Vira aqui pra cima, vira aqui pra baixo, pro lado, pro outro. Ela te acompanha também, cara. Ela acompanha você. Só que uma camerazinha dessa aqui, eu tô só te mostrando as especificações dela e tudo mais. Mas ela vale também um vídeo à parte. Se você quiser que eu faça um vídeo à parte dela, comenta aqui pra mim, tá? Ela é bem interessante. Ela segue as pessoas, ela consegue enxergar no escuro. Cara, e ela funciona via internet IP, tá? Então, você conecta ela na internet e ela passa a imagem para o seu celular. Isso é muito legal, muito interessante, cara. Vale super a pena um lucrozinho desse aqui. Serve como uma babá eletrônica. Você pode deixar, né? Se você tiver um neném, você pode deixar cuidando do neném. Você pode vigiar o neném. Isso aqui. Quando o neném chorar, vai passar. Ela tem um microfone, ela capita o barulho, passa pro seu celular. E quando você quiser falar com alguém à distância também, você pode falar que ela também tem um alto-falante aqui. Você pode mandar um sinal, falar. Oi, blá, blá, blá. E ela vai sair aqui o que você estiver falando. Mas eu acho que esse aqui vale um vídeo à parte também. Mas é bem legal de comprar no AliExpress e é barato. Bom, outro produtinho que é super barato, meus amigos. É fone de ouvido. Um fone de ouvido desse aqui, como eu falei no primeiro vídeo, né? Quando a gente comprou os produtos. Eu falei que esse fone de ouvido aqui, ele é um fone de ouvido, cara. A galera da música, os cantores, usam muito desse fone aqui. E, cara, ele é barato. Você encontra ele barato no AliExpress. Aqui no Brasil, um fone desse é caro. E no AliExpress, você compra ele barato. A qualidade dele é absurda de legal. Ele vem com esse cabo aqui, ele vem solto. Aqui estão os fones mesmo, verdadeiramente. E o produto é bem primo, né, galera? Vocês podem ver que a embalagem dele é sensacional. Claro que aqui é um unboxing meio fake, porque eu já tinha aberto o adorno de novo pra vocês pra te mostrar. Só como é que o produto vem mesmo. E olha aí, olha a qualidade primo. Então, repara pra você ver depois algum músico que você gosta. Se eles usam fone de ouvido, todos usam, cantores. Vocês vão ver que são fones desses aqui. Claro, esse meu aqui é um pretinho, mais básico. Mas tem várias outras cores, outros formatos e tudo mais. Mas são desses aqui, tá? Inclusive, ó, com suportinhos pra você conectar. Também você pode soltar os fones, né, e conecta aqui. Tá vendo? E você prende na sua orelhinha pra não cair também. Então, é um fone com a qualidade legal. O fio dele é um fio muito bom. Olha só, muito bacana mesmo. E é barato e vale a pena também. Vou deixar aqui de ladinho mais uma vez. Vamos pra mais um produtinho aqui, meus amigos. Olha só. Esse aqui é interessante, hein? Pra quem quiser fazer um podcast aí sem gastar muito, ó. É um microfone de lapela sem fio. Exatamente isso. Esse, no caso aqui meu, é pra iPhone. Porque como eu tenho um iPhone, eu comprei um de iPhone. Mas tem versões também de USB tipo C pra qualquer outro tipo de smartphone, tá bom? Tem versões até que em vez de vir um microfone, vem dois. Caso você queira fazer um podcast, por exemplo, cara. Esse, no meu caso aqui, é um apenas, né? Um apenas pra conectar no iPhone. E o legal dele, cara, é aquele USB tipo C pra carregar o microfone. Só que dura pra caramba essa bateria aqui. E aqui você conecta no telefone. E ele também já tem, ó, uma outra portinha lighting aqui. Pra você carregar o celular enquanto está gravando no seu microfone de lapela. Então você não perde essa funcionalidade. Veja bem, ó. É só encaixar aqui. Pronto. Ligou o microfone. A gente liga aqui o microfone. Ele já tá pronto pra parear. No caso aqui tá sem bateria, tem que carregar. Mas é assim que funciona. E aí você funciona a distância. Se quiserem um videozinho também explicando isso aqui. Eu acho que vale mais a pena eu gravar lá no canal Tech Travel. Eu vou gravar um video específico sobre esse microfonezinho aqui. Lá no outro canal que a gente fala de viagens e produtos relacionado à produção audiovisual. Pode ser interessante pra vocês esse produtinho lá. Então vamos lá. Vou jogar ele lá no nosso outro canal. Mas aqui está o unboxing feito pra vocês. Que é bem interessante esse produtinho aqui, meus amigos. Bem interessante mesmo. Um outro produto que a gente pode trazer é do AliExpress. Pendrives, tá? Você compra pendrives por muito mais barato lá no AliExpress. Cara, é muito mais barato mesmo. Tem esse aqui da Netac, meus amigos. USB 3.0. Tá escrito aqui, ó. 3.0. 128 GB, tá? O mesmo tamanho de um SSD comum. 38 GB, um SSD menor, né? 128 GB, 3.0. Muito barato. Vale super a pena, né? Formatinho padrão. Netac, marca excelente. Então aí, mais um produtinho que você compra no AliExpress. Muito mais barato do que aqui no Brasil. Velho, sensacional. Por isso que a gente pagou nisso aqui. Eu não sei tanto de GB que a gente tem num único pendrive, tá, cara? Serve aí bastante. Um outro produtinho que a gente consegue no AliExpress baratinho, cara, são esses Airpods aqui, cara, né? Que parecem aqueles da Xiaomi, os AirDots. Pois é, parece, mas não é, tá? Mas ele conta com uma caixinha carregadora do mesmo jeito, tá? Se você quiser carregar eles aqui, é uma caixinha, uma case já que carrega. E tá aqui os bichinhos bonitinhos. Eles funcionam com Bluetooth e funcionam muito bem, tá bom? É só parear no seu dispositivo. Tem uma qualidade sonora ok, não é a melhor do mundo, mas é uma qualidade sonora bem legal. E custa muito baratinho. E às vezes com promoções de novos usuários, um fone desse aqui sai a cerca de R$5,00 às vezes, tá, cara? Então fique sempre de olho. Quando tiver essas promoções e eles saem a R$5,00 ou tem mais baratos, a gente tá sempre jogando lá no nosso grupo de ofertas gerais. Fica ligado. O link tá aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá. Entra no grupo e participa. Um outro produto legal aí pra galera gamer é uma plaquinha de captura, meus amigos. Isso aqui serve pra você vir com qualquer sinal de qualquer videogame. Sei lá, um Nintendo Switch. Ou você quer um Playstation, sei lá, qualquer coisa que use HDMI. Uma câmera, principalmente câmera. Isso aqui pra câmera é excelente, tá? Conectou a câmera aqui, conecta no USB e a imagem HDMI vai para o USB direto no seu PC, cara. E isso custa muito barato, é cerca de R$50,00. E além de comprar no Aliexpress barato, você também pode comprar na Amazon barato, tá? Eu deixo o link dos dois aí pra vocês, caso vocês tenham interesse. Na Amazon é até legal, porque você pega com frete grátis e chega rapidinho em casa pra vocês. Uma plaquinha de captura, mini placa de captura e funciona muito bem. A gente usou muito uma dessa aqui no canal, cara. Muito no início do canal. Funciona bem demais. Excelente. Meus amigos, e o último produtinho que tá faltando aqui pra vocês é este aqui, meus jovens. Esse produtinho aqui, ó, ele vem com dois cabões USBs, meus amigos. Por quê? Porque é um cabo pra você ligar no PC e outro no outro. Esse produtinho aqui, meus jovens, ele é um hub diferenciado, tá? Ele serve pra você ligar qualquer coisa em USB, quatro dispositivos USBs, pode ser um teclado, um mouse, uma impressora, sei lá, outra coisa que você queira ligar aqui nesse outro USB. São quatro USBs pra você ligar no seu PC. Só que é o seguinte, tá? Além dele ser um hub pra você ligar, né? Você aumenta a quantidade de portas. Além de ser isso, você consegue, meus amigos, usar ele em dois computadores diferentes. Ou seja, você tem um botãozinho aqui, ó, que alterna entre o PC1 e o PC2. E é por isso que vem com dois cabos. Um pra você usar no PC1 e outro pra você usar no PC2. Então você liga cada um em um PC e aqui você liga os seus dispositivos no seu hub. E aí quando você quiser usar no PC1, você aperta aqui o botão. Quando você quiser utilizar no PC2, você aperta aqui no botão. Isso aqui é uma mão na roda. Às vezes você tem um teclado e um mouse só, mas tem dois computadores pra poder trabalhar, pra utilizar. Você não quer ter que tirar o mouse e o teclado pra poder conectar em um, depois conectar o outro. Você não quer tirar. Então você usa um dispositivo desse aqui. É mágico, é fantástico. Porque com um botão você trocou o seu mouse e teclado de computador. Com um botão. Você trocou os seus dispositivos USBs de lugar. Sem ter que ir lá tirar da porta USB e conectar em outra. Com um clique. Então é um produtinho mágico, fantástico. Custa barato. E pra você que precisa dessa solução, vai apresentada pra vocês. É bem legal, bem fantástico. Gostou dessa lista de produtos? Quer ver uma próxima lista aqui no canal, né? Uma próxima lista aí de produtinhos bons, baratos e legais pra trazer do AliExpress? Diz aqui pra mim que se vocês gostarem, se for legal, se vocês gostarem mesmo desse quadro, a gente vai continuar trazendo mais e mais dele aqui no canal pra vocês, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima. Fui! 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 Fui!